Tô sabendo que tem gente te falando coisa errada Arrumando intriga onde não tem E o que tá me preocupando é que você ficou mudada E só quer saber de mim se te convém Eu aposto tá na cara, esse papo eu já conheço Tem o dedo de alguém que adora ver a gente mal A história é sempre a mesma, só mudou o endereço E é pra mim que sempre sobra no final Você tá desconfiado, eu posso ler seu pensamento Seu olhar não mente pra ninguém Que mania você tem de distorcer meu sentimento E achar que ainda penso em outro alguém Essa sombra do passado que da gente não desgruda Essa droga de ciúme que em você nunca tem fim Basta ele aparecer que num instante você muda E de repente já não quer saber de mim Se fosse desse jeito eu tava com ela Bastava um telegrama sem ninguém saber Mas entre tantas flores eu quis a mais bela E é por isso mesmo que escolhi você Essa sua amiga tá no prejuízo Não sabe, não percebe o que aconteceu Diga pra essa sua amiga Que nunca sem juízo E agora eu sou todinho seu Isso aí Gustavo Lins São tantas músicas Fala que não deu em nada Fala que não deu em nada o seu novo amor Diz aí que esse cara não é nem metade do que eu sou Pede aí uma nova chance que eu te digo que não tô Nem aí Esse nosso lance é passado Já passou Mas você sabe me olhar Sabe me seduzir Só você sabe dar O que eu quero sentir Mas se a gente voltar Não se engana Não é flashback Só amor moleque Você não merece mais Eu vou te usar Pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega daqui Pega aqui, pega aqui Pega aqui, pega de lá Me obedece Sobe e desce Não merece mais Eu vou te usar Pega aqui, pega aqui Pega aqui, pega daqui Pega aqui, pega aqui Pega de lá Me obedece Sobe e desce Não merece mais Eu vou te usar Eu tentei não olhar pra você Pra não dar bandeira Disfacei pra ninguém perceber Que entre nós dois Tá rolando um desejo, um querer Coisa verdadeira E se o teu namorado souber Já pensou É melhor a gente parar De se querer É arriscado demais me entregar Pra você Mas se acaso você terminar Com esse cara vem logo me ver Que eu tô louco pra te amar Eu sonho com você Que você me beijar Me beijar Não dá mais pra esconder Vem logo Aceitar Não vê que esse teu namoro Não vai dar em nada Em nada não Não tente se enganar Agora está apaixonada Eu Eu tentei não olhar pra você Pra não dar bandeira Tudo começou com um olhar Me pediu licença pra passar Sem querer Sem querer Sem querer querendo Me esbarrou E um perfume tão gostoso Em mim deixou Deu vontade de chamar Pra ceder o meu lugar Mas alguém se levantou E então ela sentou E então ela sentou Não fez questão de disfarçar Soltou até o cabelo pra eu notar Com todo aquele charme me envolveu Pena que desceu num ponto antes do meu Eu já ia te perder de vista E depois ia me arrepender Eu gritei então pro motorista Para aí que eu vou descer Valeu A decisão que eu tomei Legal Meu grande amor eu encontrei Você tem que arriscar Quando o seu coração te pedir Descer Foi a melhor coisa que eu fiz Você É tudo que eu sempre quis Quando o amor te chamar Vá correndo sem medo de ser feliz Valeu A decisão que eu tomei Legal Meu grande amor eu encontrei Você tem que arriscar Quando o seu coração te pedir Descer Foi a melhor coisa que eu fiz Você É tudo que eu sempre quis Quando o amor te chamar Vá correndo sem medo de ser feliz Isso aí rapaziada Quem não te conhece Fica incomodado Fica até bolado Querendo saber Por que Pra que Você tem tanta marra Quem não te conhece Pensa que é afronto É claro não te compra Não quer nem saber Normal Vai ver Vai ver Você nem tá ligada Mas na encolha É que se vê que isso aí não é real É tudo fake O seu jeito é na moral É pimentinha Fica querendo gastar Oh Só vou na boa Tô no meu canto Mas de olho em você Te cozinhando até o ponto de ferver Pra no final do jogo eu te devorar Marrentinha gostosinha Se eu pego é pra valer Se eu pego é pra valer Marrentinha gostosinha Acabo com você Acabo com você Marrentinha gostosinha Se eu pego é pra valer Se eu pego é pra valer Marrentinha gostosinha Acabo com você Acabo com você E aí vai, cara.